E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Antigamente você perdia louco de cantinho, hoje é louco de whisky. Muitas coisas não mudaram no nosso caminho. Mano, mato você, mano, agora eu acabo contigo. Tipo a bola 8, falou de internet, passatempo, mano. Você é internet pedindo biscoito. E o que você não consegue fazer, isso aqui eu acabo contigo, isso é sério. Eu mato você agora, meu mano, é dentro de um whisky, na caixa é um mistério. Na caixa é um mistério, cê abre a Pandora e aí cê me acha. Me chamaram biscoiteiro por tá quebrando MCs no efeito bolacha. Tá ligado que é o olho de Horus, mas olhando pra ser desse jeito, você é só o molho de óleo. Lembra que ele falou que tá com meu dinheiro, meu mano, só para, então se controla. Mano, eu juro que agora eu tô rico, mas não vai achar que eu comprei a Pandora. Você sabe que agora eu te mato, meu mano, já percebeu que cê não sabe? Porque eu mato você agora, mano, percebeu, mano, que a caixa deu a chave. Nossa batalha, há três anos foi um divisor de água, tanto na sua vida, quanto na minha. Por esse motivo eu tenho as palavras. Depois cê entrou na Pineapple, fez sucesso e fez nas batidas. Então pode dizer que eu sou o segundo abacaxi que mudou a sua vida. Olha o olho meu mano, essa é a mentira, então eu tenho uma iniciativa. O seu filho quer ser o guri, mentira, é ironia. Faz a Blazer voltar, faz a Blazer brecar, cala a boca meu parceiro, hoje eu vou te ensinar. Olha a tua cara, cê nunca olhou no espelho, a única coisa que cê faz é a Blazer te ignorar. Por isso... Tá usando o que cê fala, olha as ideias que cê puxa. Eu sempre tive um rei na barriga, então eu tenho uma coroa de espio pra essa flor murcha. É difícil de se entender, não fala na minha vez que eu não falei de você. Tá bom, guri? É por isso que eu não quero te atacar, sempre é só resposta clichê. Cadê a resposta? O que que tem a ver a flor murcha? Não tô entendendo o show, não fala na minha vez, mas você fala. Olha só que ironia, murcho pra mim não é uma rosa, é apenas o seu flow. Por isso que eu quero ver o meu pretexto. Se não foi mais linda em uma maconha, ela vai ver que outro me matou. Chora de tristeza, mas não chora de vergonha. A mãe do que mata chora mais do que a que morre, demorou parceiro, me mantinha em cativeiro. Mas antes de eu tentar matar os meus oponentes, garanto que eu tinha tentado me matar primeiro. Eu não vou te matar, como é que vai ficar? Minha mãe me chorou de feliz pelo que eu fiz. Mas pergunta se antes de fazer ela chorar, eu não tive que me matar e matar um milhão de MCs. Um milhão de MCs, matando um milhão de sonhos, mas é para eu matar em o seu. Eu te compreendo enquanto eu componho. E realmente eu vivi na favela, entre vielas, a terra de castalho. O pânico da sul também era o da norte, e no momento era a morte pra caralho. O pânico da sul e o da norte ainda é o pânico de São Paulo. Então você tem que pegar a visão e não discernir, porque nós nunca que vai tá atrasado. Tá ligado? Eu tô pra matar mesmo. E o bagulho é louco, é pra me salvar. Mas não me julgue, eu não criei a guerra. Eu não montei um fuzil, eu só aprendi a atirar. Você falou de matar ou morrer, você já entrou no B.O. Você tem essas duas opções, só que eu sou diferente e eu tenho uma só. Até porque eu vou tá explicando, você tá ligado que eu não sou vacilão. Próximo passo é tudo que eu tenho, entregar o que eu tenho não é uma opção. Eu não posso falar, porque como a gente vai ficar. Eu não posso me perder, tudo nasce pra ganhar. Eu tô pronto pra matar, eu não nasço pra morrer. Sei que o dia vai chegar, mas eu tô pronto pra tocar até acontecer. E se você tentar, vou garantir que você nunca vai resolver. Tá encerrado, se você vai ficar, irmão. Não tem carro de você correr. É porque não é somente eu vou fazer confusão. Eu vou se absorver, porque eu tô me servando de uma conta. Esse jogo é tu calado. E agora que eu tô falando pro povo, próximo nome do jogo é TAC E fico, coca, 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 coca e seda, amor E aí eu tô, tô tombando na lata, vou fazer esse jeitão Se tá ligado que eu já tô na linha, fogo de artifício é quando tem droga na quebrada Mas vai ter quando tem a favela na telinha Pode vir você em toda sua gangue, que você tá batendo de frente É o rei do sangue, mano hoje que vai jorrar sangue Vou acabar pedindo só de caça e roupinha na roda Eu rimo na rima, então não pode mandar rima É só o clima, eu tenho desistema aí, meu mano, esse é o clima Eu deixo o seu dizer, você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é uma parada, vai se fuder Você não é a roupidão, você não vai lá decidir Eu mando na moral, eu vou ser se fuder Eu sonho, tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada, você é o arrombado Vai tomar no cu, não é só você que é favelado Vai tomar no cu, vai pro fundo do poço Ainda sei que tá rindo, você pia o puto no bolso Olha o coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado Você tá ligado de você, né, cria? Pula também Só que uns inventam, outros copiam Não, não, você já é o primeiro Sem maldade, você é rima pro dinheiro Não pagou, quer não, cê tá fudido Não valoriza o que ele paga, fica na cadeira É o removerno pro dinheiro, tá de brincadeira? Cê acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? É o removerno pro dinheiro, tem dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Cê enche geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu fico fomento? Eu posso morrer com fome Garanto que eu morro só Cê não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC Se eu existir, você vai continuar a ti Porque cê sabe também que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Quanto é que você parte? Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é ruim e crua Quantas batalhas você tem? Eu sou capaz de me morrer Eu não posso gastar no frango Meu Deus, meu Deus Você me desfereceu na nossa certeza Mas nunca fez um corre pra pou comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogos puxo com quem é sujeiro, eu vim fazendo emprego Poucai, sua boca é pra mim você Merda, nunca fiz um corre, cê não deu rimando em troca de moeda Não sei, não é Essa aqui é essa linha, porque não é você que rima Poucai, sua boca é pra mim Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto Juntam a moredinha e pego o megafone pra chorar alto Vai passar, o fone mesmo pra você Usou guia para todos, mas vai feio correr Ah, eu pego o megafone, isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô se atacando com mais de na mão Demorando, cê tá me atacando com mais de na mão Não cê tá se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre, me dei de bagão em bagão Hoje eu por desnalizar do cinturão a cinturão Oh! 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 Ah! 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 Eu lembro eu não te perdi que você é MC Se eu fosse frustrada, eu nem estaria aqui Aê! Cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Eu mato esse branco no trio, é, eu acho esse frango no grill Porque não importa onde você esteja, eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo, a situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro, e quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado, você pisou no canto e nada Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua, para o seu trio, mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro x1, Dudu, cante, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil, pelo amor Eu tô acelerado, eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca o x1, nunca aconteceu agora, mano pode pá Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente meu mano, pode pá truta que eu atingi agora Pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível, se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui eu vou convidar, porque eu já expliquei Eu falei para os cara que eu só faço história, porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim, mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado, vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Cantinho é competente Tá do resto do outro daí de frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Prado tá muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar um seu ful Eu entro em vocês três de vez Não importa se for no U.S. em São Paulo, eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga Ei, para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip-Cop pra mim é compromisso Eeeeeee Você virou um homem de nada Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade, você nunca vai arrumar nada Se for um grande fôr no seu lugar, eu acredito São Paulo, aqui é o nacional São Paulo, vai chegar na final É o que todos eles sempre falam Mas tudo joga nesse bote no final, toma um pau E aí, vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho E sei que eu sou predestinado Talvez, se o que eu te fosse Aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Então vai ser uma honra Montar pra você que eu me superei Ah, muito bom é que cê se superou É isso mesmo Desde o momento o clã me respeitou Você, eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você Então você vai me poder chorar E sendo meu parceiro Depois cê vai me ajudar Um dia quem chora Cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando Meu mundo tá capotando Nem tava Agora caputou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faça dele chorar primeiro Só que cê me deu o acerto da morte Só que meu mano Agora que deu uma chance Eu vou te falar Até porque de chance tem uma outra E eu nunca vou mais desperdiçar Não Eu só dei uma arma E falei Croi Pode atirar Mas tô de capacete Tô de colete Você pensando que a vida é GTA Você entendeu?